É pessoal, depois de tanto tempo, a Dreamworks resolveu dar mais uma explorada no universo dos dragões. Basicamente, como vocês já leram aí no título, tá pra lançar uma nova série de como treinar o seu dragão. Eu acho difícil ter alguém que ainda não viu isso, porque já espalharam as fotos da série por toda a internet. Inclusive, eles divulgaram um teaser que deixou os fãs com muita curiosidade. Enfim, eu sou o Lucas e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda tá perdido e não ficou sabendo desse lançamento, continua aí. Porque hoje eu vou explicar tudo sobre a nova série. Então, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Bom pessoal, no dia 13 desse mês, a Dreamworks divulgou uma prévia da mais nova série chamada Dragons The Nine Realms. Ou Dragões dos Nove Reinos, como você preferir. Um ponto importante é que essa série é um spin-off de como treinar o seu dragão. Ou seja, eles vão utilizar o mesmo princípio, porém contando uma história diferente. Esse novo derivado causou um certo medo nas pessoas. Afinal, como vimos no trailer, o universo em que se passa a história tá bem evoluído. Mas calma que daqui a pouco eu explico essa questão. Dando continuidade, vamos falar do teaser em si. Cara, eu sinceramente gostei muito do que eles apresentaram. Mesmo tendo apenas 40 segundos de duração. Não sei vocês, mas eu consegui analisar muitas coisas nessa pequena demonstração. Logo de início, já conseguimos notar na borda algumas espécies que provavelmente vão aparecer na série. Seguindo adiante, é possível observar os dois personagens principais. No caso, o cavaleiro, que é um menino, e o seu companheiro dragão. Aqui também temos outra grande sacada, pois o menino aparenta ser bem moderno, por assim dizer. E o dragão é simplesmente igual a um dos filhotes do Banguela. Na verdade, ele é bem parecido com a Dart, só que na versão adulta, sendo uma grande revelação. Apesar de que não temos nenhuma certeza se ele é ou não um dos filhotes do Banguela. De toda forma, eles são bem parecidos, e isso ninguém pode negar. Continuando com o trailer, percebemos que o menino voa ao redor de um laboratório. Com a presença de uma grande fissura no chão e algumas pás eólicas ao redor do lugar. Onde podemos perceber que agora tudo se modernizou, e teremos a presença de cientistas. Que vão trabalhar lá naquele local, com a intenção de estudar as criaturas. Basicamente é isso que dá pra entender do trailer. Lembrando que ainda tem muita coisa a se falar. Como por exemplo, o lugar em que se passa a história, e o resto dos personagens. Com certeza esse spin-off veio cheio de segredos, e ainda é complicado dizer com precisão tudo o que pode acontecer. De qualquer forma, eu arrisco falar que talvez, bem possivelmente, teremos a presença de vilões diferenciados. Tendo como base esse pequeno trailer, vemos que a tecnologia avançada vai mudar um pouco a essência da franquia. Revelando de modo superficial, que é possível ter robôs na série. E quando eu falo de robôs, eu incluo também máquinas, ou até mesmo dragões, com partes do corpo mecanizadas. É claro que isso é uma hipótese, mas tem uma grande chance de isso acontecer. A Dreamworks também falou que a história se passa 1300 anos depois do terceiro filme de Como Treinar o Seu Dragão. Que por sinal, é um grande salto temporal, e já deu tempo suficiente para tudo evoluir. Seja em questão dos dragões, ou dos lugares. Algumas pessoas ficaram tristes, porque viram que o personagem principal vai ser outro agora. E a explicação pra isso é porque a série não foi produzida pela Dreamworks. Mas não foi ela que divulgou o trailer? Sim, pessoal, mas pra quem não sabe, a plataforma que produziu esse spin-off se chama Peacook, juntamente com a parceria de outra empresa, chamada Hulu. Mas todavia, a Dreamworks ainda é a dona dos direitos, então ela tem uma ponta nisso tudo, mesmo não sendo responsável pela criação. Lembrando que os produtores também são outros, e isso acabou afetando no visual da série. Onde claramente, eles tentaram usar traços mais infantis para fazer a animação. Voltando aos personagens, até o momento nós sabemos pouca coisa. A única explicação sobre eles foi que um grupo de crianças, que provavelmente são os personagens, vão até o local de trabalho de seus pais. No caso, todos vão até aquela fissura mostrada no trailer, então eles descobrem a verdade sobre os dragões. Que eram tipo lendas nesse mundo moderno, e não podem contar pra ninguém. Sendo uma forma de proteger essas criaturas. Ao longo dos episódios, as crianças, por um acaso, vão descobrir o lugar em que os dragões vivem, e ainda por cima, terão que manter segredos. Daí, todos já sabem, né? Obviamente, os pais vão acabar sabendo de tudo, e por aí segue o roteiro. Finalizando o assunto sobre a história, vamos falar da data de lançamento. Por enquanto, só foi divulgado que a série vai lançar no dia 23 de dezembro, lá nos Estados Unidos. Deixando todos aqui eufóricos, porque ainda não foi revelado a data de lançamento aqui no Brasil. Mas fiquem tranquilos, porque querendo ou não, ainda vai ser possível assistir a série. Afinal, pra quem esperou até agora, não custa nada esperar mais um pouco, pelo menos até eles divulgarem a data aqui pra nós. A série Dragões Os Nove Reinos foi o assunto mais comentado por vocês. E o que me deixou confuso foi que bastante gente não gostou da nova proposta, por se tratar de um conteúdo mais infantil. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque de fato, eles focaram em um visual diferente do que estamos acostumados a ver na franquia. Porém, não podemos deixar de lado a iniciativa dos criadores. Pensando bem, eles ainda se preocupam com o universo de como treinar o seu dragão, e o surgimento dessa nova série vai ser muito bom para o avanço desse universo. Ao olhar é fácil de identificar o tanto de vertentes que isso vai abrir, levando em consideração a nova história que vai expandir ainda mais a franquia, com a presença de novas espécies e quem sabe até mesmo novos dragões alfas. Tudo isso é algo a se pensar, então ao invés de ficar triste, fique feliz. Pois o inesperado aconteceu, que era o lançamento de um spin-off. Eu disse para vocês ano passado, que talvez poderia sair uma nova série, e tínhamos que manter a esperança. Eu também expliquei que possivelmente a série viria acompanhada de uma nova jornada, com outro contexto, e foi o que realmente aconteceu. Basicamente, eu acertei na previsão, e quando me perguntaram sobre o spin-off, eu disse que nesse ano de 2021 ele ia ser lançado. Agora tá aí para quem tinha duvidado, e sim. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, e a partir de hoje temos que ficar atentos a qualquer novidade. Simplesmente, Dragões dos Nove Reinos vai revelar muita coisa legal. Inclusive, eu pretendo fazer um guia de cada espécie nova que aparecer na série. Bom, voltando ao que interessa, o roteiro promete novas aventuras, com a presença de um dos filhos do Banguela. Como eu falei, se não for a Dart adulta, é um dragão muito semelhante. Enfim, essa série também pode retratar o mundo escondido nos dias atuais. E como todos estão vivendo, será que o Banguela ainda tá vivo? E se não estiver, quem se tornou o novo rei? Esses temas podem vir à tona, com a presença de um enredo cheio de desavenças, onde as crianças talvez vão precisar combater os cientistas, e pra isso precisarão da ajuda dos dragões. Eu não vou continuar, senão eu vou ficar aqui até amanhã, porque ainda tem muitas teorias. Com certeza, esse spin-off vai trazer muita coisa nova pra esse universo, além de continuar a história da franquia a partir de outros personagens. Galera, eu vou ficando por aqui. Ainda tem mais coisa que eu queria falar, mas eu vou guardar pra um próximo vídeo. Eu tentei ser bem breve com vocês, então espero que todos tenham entendido. Como eu disse lá no começo, as coisas ainda estão bem recentes, então com o tempo vão surgindo mais e mais informações. Coloca aí nos comentários o que você achou do trailer, e escreve também se você está ansioso para o lançamento da série. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, e de ativar o sininho das notificações, para não perder nenhum conteúdo novo. Pra quem quiser, o meu Instagram vai tá aí na tela agora, e aqui na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau!